Zanones, sejam bem-vindos a mais um vídeo Só pra dizer que agora eu estou fazendo lives na roxinha, tá? Então se você quiser acompanhar, só procurar por lá Que essa e outras séries são gravadas também em live Esse planeta que tá aqui embaixo é o que? É chamuscado? Vou explorar ele Agora você precisa achar uma entrada natural pro subterrâneo Se isso aqui for, eu já tô feliz Não é E cavar pra entrar no subterrâneo, fala sério, né? Como é que ela não cuspiu fogo? Acho que eu não tava dando a range dela, ela ficou meio louca, confusa Cuspa ou não cuspo? No final não cuspiu Ufa, eu acho que aqui é, hein? Nossa, que maravilha, é entrada natural mesmo Nossa, olha que merda, mano Lembrei de uma coisa que eu esqueci Eu tô cheio de minério pra derreter, mano Pra virar barra Essa espada aqui é melhor que a minha, mano Mano, eu vou fazer, velho Maneirão Ô, mó bom essa arma aqui, mano Será que eu consegui de um lugar pro outro que é especial? Não É só andar pra frente que vai, ó Caramba, muito maneiro, mano Eu tô com 30 solarium Preciso de 10 pra terminar o set Isso é um bom sinal Eu vou andar pra esquerda agora Talvez seja mais fácil de encontrar uma passagem pro... Uma aberta, tá ligado? Nossa, perfeito essa arma aqui, mano Pô, mano, mó style essa arma, mano E é forte, mano Eu dou um combo desse e mata, mano Pô, amei essa arma, mano A outra é muito boa Mas só que é essa, mano É boa e estilosa, tá ligado? Ah, mano, não tô acreditando Eu vou ter que quebrar esses chão, velho Olha isso, a dureza que é, mano Eu acho que eu vou caçar outro planeta, velho Esse aqui não tá me agradando nem nada Vou caçar rumo Não tá dando, não Fim de carreira ali Vamos ver ali no vulcânico Deve ser melhor Nossa, ia dar um combão, mano Que eu ia misturar os três hits Com uma especial Mas só os três hits já foi suficiente Toma Atim Atim Uma espirrão, mano Musiquinha gostosinha, mano Nossa, tem baú pra caramba aqui Será se a leão entra na natural E eu tô buscando aqui, ó Não, não Mó vegetação e o planeta é como? Vulcânico Dungeon glitch Acho que eu vou, mano Talvez eu assularam aqui E no fim da dungeon Eu ainda acho uma entrada natural do subterrâneo Não tem nada a perder aqui Nem é dungeon, mano Os caras são pacifistas Esse lugar aqui é tranquilo pra ele viver Tem água do lado Fogueirinha Tem bicho pra ele caçar Só não vai ter ninguém pra ele vender, né Ele tá tentando vender coisa ali Pra quem? Opa Toma Eles são fracajelo Vacilaram Vou dormir na guilhotina, que tal? O lugar tranquilo pra relaxar Nossa, que golpe, hein? Acho que é isso dessa dungeonzinha aqui Agora a gente vai pra direita lá Que vai ter aquela entrada natural subterrânea Não tem erro Ah, vai pra merda, mano Bioma de cogumelo Tem celular ali em cima Já peguei Cogumelo é bom Porque é comidinha E é mó fácil de achar E de fazer Porque ele acumula no inventário Igual arroz, mano Cogumelo e arroz São as coisas mais gostosas de você acumular no inventário Pra você alimentar, tá ligado? Porque é só você esquentar, mano Não tem erro E eu vou ignorar Ataferozium Vióleon Esses outros Eu vou tudo ignorar Porque, mano Tem duzentos e pouco de cada Cadeira de cogumelo Cabeça de cogumelo Maneiro, mano Se eu quiser ser um cogumelo um dia Mano, tô amando Tô pegando tanto cogumelo Eu nunca vou passar fome mais no jogo Só vai fazer rosted mushrooms Cogumelos tostados Pera Ele tá nervoso, mano Tava Ele morreu Opa Quase ia deixando passar o tanto, mano Que eu ia Quatorze Passar o tanto solarium Só quero isso, mano Eu só vim pra pegar solarium Nada além disso Tô fazendo assim, ó Porque aí ele mostra Olha, tá vendo? Ele mostra onde vai ter solarium Eu não sou bobo nem nada Pegar uma pá de solarium E eu não teria visto Se eu não fizesse esse esqueminha De iluminação O próprio manipulador Ele já é um Uma lanterna, tá ligado? Se você fazer isso certinho Você vai conseguir achar Muito minério Que você Provavelmente perdeu Numa explorada, tá ligado? Ai Eu já tenho solarium suficiente, tá? Mas eu vou fazer igual Eu fiz com ferozium Com violium Eu vou pegar mais do que o suficiente Pra eu nunca mais precisar fazer isso Nossa, acende a luz, moço Tá indo no escuro Se o bicho avança Eu já tenho que matar, mano Se ele é bonzinho Talvez eu mate também Ficou maneiro esse chapéu de mexicano Vou guardar É que eu tô muito estiloso Pra trocar a roupa, mano Eita, eita Pera lá Pera lá Que você tá muito emocionado Eu tenho quantos aqui? 28 Eu acho que dá pra melhorar A distância, não dá? Dá Agora Só falta aumentar Pra 5x5 E meu manipulador tá perfeito Vai estar 100% Eu preciso de mais 44 módulos agora Provavelmente eu nem consigo fazer ele Antes de zerar Tá fazendo desafio? Eu vou, eu vou Yey Um baúzinho A minha lança é melhor Mas tá bom É um baú Eu vendo depois Acho que acabou Essa exploração Não tem mais muito Que eu possa fazer aqui, mano Já pegamos solar Eu acho que eu vou voltar pra casa, mano Agora a gente vai lá pro nosso Subterrâneo High-tech Porque eu coloquei um nome bem chique High-tech Eu queria um nome bem Bem impactante E aqui a gente derrete Todo o salário que a gente fez Vamos ver quantos vai dar Ah, 151, mano Nunca mais eu preciso farmar isso aqui, mano Ó, a gente vai ter que tirar a roupa A roupa aqui, ó Por favor, tampem os olhos Que eu vou ficar nu Tá? Eu vou ter que ficar nu Perfeito Vamos fazer a nossa nova armadura Vamos fazer a nossa nova armadura E ficar bolado de forte Nossa Eu tava com 500% de ataque Não Eu tava com 400% Agora eu vou ficar com 500% de ataque Caramba, a roupa é mó legal, mano A roupa é mó maneira Ô, eu tô mó estiloso Fala tu Fala tu Música Legenda Adriana Zanotto